Olá, está no ar mais uma edição da Agenda Cultural LFTV, onde você confere o apanhado dos melhores eventos que acontecem nesse fim de semana. E pra começar, vamos de Blitz Music Bar, nessa sexta-feira, que recebe o Samba Villas, com shows das bandas Água Fresca e os DJs Giga e Arthur. E você, é claro, não vai perder. Já o sábado, promete ser animado porque começa cedo. Às 8 horas, acontece a concentração com alongamento para a caminhada do Outubro Rosa. E você, é claro, não vai perder. Na chegada, os participantes contam ainda com um delicioso café da manhã e uma animada aula de Zumba. Eu vou participar e você, é claro, não vai ficar de fora, né? E pra quem tem energia de sobra, nesse sábado, às 20 horas, a Zorro Zarena recebe o Sábado da Zorra, com shows de Liliane Bastos e Marcelo Piozevan. Se você é da galera que prefere um programa mais light, confira ainda. Corre pro nosso site, porque lá você vai encontrar a lista de todos os filmes que estrearam nas telonas essa semana. Além, é claro, de tudo o que acontece em Lauro de Freitas. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. E para mandar dicas, mensagens e até denúncias, basta enviar uma mensagem pro nosso WhatsApp. O nosso número é 992301642. Eu fico por aqui e te aguardo na próxima semana. Tchau, tchau!